E no último domingo, uma live solidária foi promovida pelo projeto social Amigas Solidárias para arrecadação de brinquedos para crianças da comunidade Aratu. Vontade de fazer o bem. Esse foi o principal objetivo da live das Amigas Solidárias, transmitida na internet na tarde do último domingo. Eu e minha amiga Sara, a gente conversando, e a gente estava tentando encontrar uma maneira de como a gente poder arrecadar doações de brinquedos, de pipocas, de bombons e etc. Então, a gente conversando com um amigo nosso, Dido Melo, que hoje é o nosso apresentador da live, ele disse, por que nós fazemos uma live solidária para podermos arrecadar? Eu disse, ai que ótimo, que maravilha. Eu disse, você nos ajuda? Ele fez, com certeza, vamos ajudar sim, somos amigos. Em parceria com a Rede B, a festa teve apresentações de Emiliene Araújo, Sofia Soares e o trio Ousadia, em mais de cinco horas de muita música. E quem comandou tudo foi o locutor Dido Melo. Obrigado a todos que apoiaram, e claro, obrigado também a vocês que estão aqui abrilhantando a nossa grande festa, com esse talento, com esse trabalho maravilhoso, e vai ser demais. Além do entretenimento, quem assistiu o evento nas redes sociais, também doou, por meio de uma conta bancária, para beneficiar os moradores da comunidade do Aratu, em Mangabeira. Nesse período de pandemia, todo mundo quis se ajudar, e a gente quis contribuir também da melhor forma, com alimentos, com doação de roupas, trazendo recriações para as crianças, nesse tempo de pandemia. O que a gente podia fazer, a gente estava fazendo. O projeto social funcionou há três anos em uma das regiões mais carentes da Zona Sul de João Pessoa, e a ação Amigas Solidárias já ajudou dezenas de crianças. Parabéns aí aos organizadores do projeto.